Amiga, eu tô decidida, cara. Eu cansei de ser solteira, entendeu? Pelo menos até Natal, Ano Novo, essas coisas, entendeu? Cara, não precisa nem ser bonito, não, cara. Tanto menos problema me der, entendeu? Melhor. Vem cá, já tentou Tinder? Não, 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 não. Amiga, não vem com essa de aplicativo, não. Porque eu já entrei no aplicativo e eles acham ou que é fake ou que é bagunça, entendeu? Cara, como é que eu faço pra achar um mozão, cara? O amor da minha vida, como é que eu faço pra achar esse homem, gente? Eu já fiz seu mapa astral? Olha, eu só sei que eu sou libra com ascendente em confusão. A pandemia me ferrujou, cara. Alguém me ajuda. Garota, fiz meu mapa astral com uma mona. A mona acertou tudo. Então é isso, chuchu. Fechou, me passa o zap dessa mina aí.